Fala aí galera que acompanha aqui o canal Start Nazuma, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui do Nazuma Eleven Gretorodo 3.1 Hoje é um vídeo que vai ser meio que repetido Não é bem repetido né, porque vocês ainda não assistiram Mas eu já joguei contra essa equipe Silica Eleven E acabei ganhando de 4 a 0 A questão é, no mesmo dia que eu gravei o do Fala Medios Eu gravei em seguida do Silica Eleven Só que na hora de editar o vídeo eu editei apenas o do Fala Medios E aí o celular ficou com o vídeo do Silica né E eu passei alguns dias e precisei gravar outros vídeos né E acabei esquecendo que o Silica Eleven já tinha sido gravado né Eu acabei apagando para liberar espaço Então acabei esquecendo que o Silica Eleven já estava gravado E aí eu perdi o vídeo e agora vou ter que refazer o jogo novamente Como a gente ganhou de 4 a 0 né, já é um ranking A Vamos tentar então pegar esse ranking S né, contra essa equipe aqui Vamos ver se agora a gente consegue vencer E de ranking S Cara, tinha sido um jogo muito bom né, porque foi curioso Porque o goleiro do Silica Eleven, apesar de ficar sem TP Ele começou a fazer defesas né, do nosso time Algo que não aconteceu quando ele tinha TP Quando tinha TP ele acabou sofrendo alguns gols Mas depois que ele esgotou o TP ele criou forças não sei de onde E acabou fazendo várias defesas né Tá aí o goleiro, o Badai O Badai fez uma excelente partida lá E acabou interrompendo o nosso ranking S né Porque a gente chegou perto do ranking S Porque fizemos 4 a 0 E tivemos várias chances também né, de fazer o quinto Só que ele conseguia fazer a defesa sem os arrissados Acho que uns 3 chutes da nossa equipe Ele conseguiu fazer essas defesas sem os arrissados Vamos lá já começar então com o Saru com seu Mix Max Utilizando aí o Brave Shooter Vamos ver se a gente já consegue marcar pra cima dele Ou ele vai inventar né, hoje De começar a fazer defesas inacreditáveis né Ele já vem com o Genokabe, sorrisado mais forte E não conseguiu segurar Olha aí que curioso né No primeiro lance ele não conseguiu segurar o chute do Saru Saru marca 1 a 0 Inclusive eu vou recuperar aqui o TP do Saru Porque ele é um jogador forte né Também Vocês sabem que todos os jogadores do nosso time agora né Tem um certo potencial né Mas o Saru como ele chuta apenas uma vez Depois eu vou até treinar um pouco mais do TP do Saru né Pra ele poder chutar duas vezes sem eu precisar recuperar o TP Porque ele gasta muito o TP nas suas arrissadas Tá aí o Buto pra cima do Vulpen né Já passando por ele Vamos tentar aqui então Com o Kido Que também não tem Risatsu Block Depois eu vou também pegar alguns Risatsu Block aqui Pra poder ensinar essa galera que não tem Risatsu Block Nossos meio campistas né É bem importante a gente fazer isso Vamos lá com o Dave Inch Com o Sigma Zone Um dos melhores meio campistas dessa seleção né Por enquanto Tá representando demais esse jogador Então tá valendo muito a pena a gente ter recrutado ele pra nossa equipe Vamos tentar aqui o tabelar com o Saru e com o Vulpen E mais uma vez a bola no Saru Vamos lá novamente com o Brave Shooter Tentando marcar mais um gol pra nossa equipe Esse que pode ser o 2 a 0 Vamos ver se ele consegue marcar mais uma vez Sandy Blasto Tá aí um Risatsu que foi feita exclusiva né Eu creio pra esse time mesmo Por causa do planeta de areia deles né Então tá aí a gente consegue marcar o segundo gol do Saru Vamos lá retirá-lo né Da nossa equipe Pra colocar outro atacante aqui na frente Vamos lá com o Arculus Arculus também que é um meio Um atacante que eu gosto muito Tô gostando bastante do desempenho dele Vamos ver se ele consegue também nos ajudar A marcar nosso terceiro e quarto gol ainda nessa primeira etapa Pressionando aqui com o No Escape Com o nosso Soso Tá aí o Miximax do Zanark Ele que vai conseguir fazer essa recuperação Vamos tentar já sair jogando aqui com o Kido E mais uma vez o Vulpen vai tentar tabelar agora com o Arculus O Arculus que dá pra fazer o passo lá no outro lado Mas ele não conseguiu Vamos pressionar com o D20 mais uma vez Sigma Zona e funciona Boa, muito bem Quase, eu pensei que ele tava em porção de impedimento Não estava Mas Arculus chega Vamos lá de Crossfire Tentando marcar nosso terceiro gol Red Hazard aí participando com ele sempre né Uma dupla que tá se dando muito bem Fazendo Crossfire E vamos ver se eles conseguem marcar mais uma vez Outra vez Sandy Blastor V3 Será que ele faz a defesa? Não segurou Boa Arculus faz mais um gol então 3x0 no placar Bom, agora tá mais fácil eu acho de a gente conseguir esse ranking S né O jogo passado consegui se rankingar no vídeo que eu acabei excluindo Mas aqui a gente tá jogando novamente Então vamos lá tentar Fazer esse ranking S né Algo que eu iria fazer em off né Porque eu tinha acabado vencendo apenas de De 4x0 e não consegui o ranking S Mas aqui Já é uma situação que vocês estão vendo A partida que eu jogaria em off né Pra conseguir esse ranking S E eu espero que eu consiga né Vamos ver se vai dar Vou recuperar o TP e GP também Desse personagem aí O D20 Um meio campista que ajuda muito o nosso time aqui Então já vou tentar recuperar O TP e GP dele né Boa Nosso zagueirão também já recuperou aqui Vamos lá com o Arculus mais uma vez Vamos tentar tabelar com o Vulp E deixar ele na cara do gol Pra ele finalizar o Grand Ferri Vamos ver se ele consegue marcar dessa distância Eu tenho receio desse goleiro ainda defender o Grand Ferri daqui Porque foi muito estranho o que ele fez lá no jogo passado né Então não duvido nada Tem aí block chute, vamos ver se tem Vai ter sim Zamontain Pra reduzir a potência do chute E vamos ver se o goleiro defende ou não Ele acabou sofrendo o gol Tá aí 4x0 então A gente marca mais um gol aqui pra nossa equipe Boa Dessa vez o Vulpim ali Mesmo com potência reduzida ele conseguiu marcar 5x0 pra cima do Silica Eleven O Silica Eleven que tem um level alto viu Ele tá com um level 82 É um time que tem um level bastante alto Mas nossa equipe tá se comportando bem aqui E já vai fazendo 4x0 ainda no primeiro tempo Mais uma vez o Arculus recebe Vamos lá de Excalibur dessa vez Dá pra gente ensinar mais Risatos também né Pra variar bastante aí nosso time Outra vez o Arculus consegue marcar 5x0 só no primeiro tempo Já garantimos nosso Rank S por enquanto né Vamos ver se a gente consegue manter Também pra fechar o jogo com uma bela goleada Vamos lá Colocar aqui também o Sumioka então lá na frente Como eu disse recuperar o TP e GP do Dave Inc Utilizando aqui então o Fini e Vergis né Que recupera os dois ao mesmo tempo Então pronto já temos aí Nosso TP e GP recuperado do nosso meio campista Um dos melhores do nosso time até o momento Boa O Vulpim consegue Vamos tabular que someu Que eu someu que acabou errando o passe E não há tempo para mais nada Fim do primeiro tempo 5x0 Até agora eles não finalizaram no gol né O Phobos quase não trabalhou Boa Someu que mais uma vez consegue com o carrinho Vamos voltar aqui o jogo um pouco né Como o jogo acabou de começar Vamos aqui voltar E aí já Tentar avançar aqui novamente Agora sim A bola vai chegar lá no Someu Mas eles utilizaram um Risato de Tática né Vamos ver o que ele consegue Não conseguiu Rolling Thunder Vamos lá com o Hazard né O Hazard que vai ficar ali em boa condição Para finalizar Vamos finalizar com ele então Esse chuta ao gol É Tem ali personagens que nem estavam aqui Na hora do Rolling Thunder né Eles apareceram Vai lá Vai lá Vupen Boa Vou passar ele lá na frente Perfeito O Hazard recebe Vamos lá chutar com ele O Solar Player Tentando marcar esse sexto gol Da nossa equipe aqui Boa Ele vai conseguir marcar também 6x0 no placar Agora sim O Rank S Já garantido né Tudo depende da nossa zaga Não sofrer um gol né Para eles Vamos pressionar aqui Que o Somelka Não deu certo O Kido Na verdade era para Ter deixado o Davey Int Mas o Kido vai recuperar Então com o carrinho né Mostrou ali a cena Já do personagem Cobrindo né O outro defensor Então a gente já consegue Mais uma vez Risato Tática deles Vamos lá Mais uma vez Com o Rolling Thunder O Davey Int Tem Risato de chute Deixa eu testar aqui Ele vai ficar com a bola Eu vou tentar Estar com ele mesmo Ele tem sim Vamos ver a Risato dele Ah na verdade É o Vulpen Que está por aqui Eu pensei que fosse o Davey Int Mas é o Vulpen Que tem o Wolf Legend Vamos lá finalizar então O G3 É bom que a gente já vai evoluindo As Risato dos nossos personagens né E cada vez Eles ficam mais fortes ainda Vamos ver se usar Montai vai cobrir Mais uma vez Ele consegue reduzir a potência Está mandando muito bem Esse defensor deles né Está aí Agora sim né Ele conseguiu fazer a defesa O Badai Vamos pressionar com o Vulpen Vamos ver se ele consegue Com o carrinho Não conseguiu Hazard aqui Chega junto Mais uma vez O Buto Acaba passando Hazard que está no lado errado né Ele tem que voltar lá Para a função dele E outras vezes Eles vão utilizar né Agora eu vou deixar eles utilizarem Estão doido para utilizar Essa Risato do Fast Ford né Que vai acelerar o tempo Deixe-los utilizar aí Pelo menos Nós já está ganhando né Boa aqui Do mais uma vez aí Com o carrinho recupera Hazard também Não tem mais TP Nem o Hazard Nem o Hazard Eu acho que ainda tem Para algum chute né Quem não tem É o seu Vulpen O Vulpen já utilizou Tanto o Grandferry Como também A Risato lá do Wolf Legendor Então já gastou Todo o seu TP Vamos aí com Shin Kurma Do Soso Risato muito boas né Além de ter uma guarda alta Ele tem Risato muito boa De bloco Então excelente também Defensor dessa equipe Vamos lá com o Sumer Agora sim Tentando marcar Mais um gol Para a nossa equipe Com o Dragon Crash Vou chutar um Risato Aqui mais Fraca né E nostálgica Vamos ver se ele consegue marcar Tá ele não conseguiu Com o Dragon Crash Eu vou ter que usar O Revelling Dragon né Já vou ter que dar Uma forçada aqui com ele Mais uma vez A Risato Tática deles Deixa eu ver aqui Qual a gente pode utilizar Os Cavaleiros Absolutos Vamos lá recuperar Com essa Risato Sumeruka recupera mais uma vez Rasage recebe Sumeruka Não Achei que ele ia conseguir Receber aí Mas não conseguiu Vamos lá com Hakuryu Com seu Mixi Max Também não recupera Mais uma vez O Buto Dessa vez Do Capitão Desse time né Olha Tá chegando eles aí Vamos tentar aqui Com o Persis O Persis que eu acabei Soltando já O Short né De como recrutar Esse personagem Então já é um personagem Então já é um personagem Vocês podem recrutar E ter no time de vocês também Acabou errando ali o passe O amigo dele né O Minemo O Minemo Do Seidozan também né O parceiro dele De time Acabou errando o passe Vamos dar novamente Aqui no Minemo Cara Estou complicando Aqui Estou doido Para sofrer um gol E acabar perdendo Esse Rank S né Mais o Persis Mais uma vez Dessa vez com o carrinho Ele recupera Boa Vamos avançar aqui Deixa eu tentar Com o Hakuryu É o Hakuryu Ele não tem long chuto né Eu pensei que ele teria Mas ele não tem Então acabou entregando Ali nas mãos do goleiro Vamos pressionar aqui Com o Soso logo Que a gente já está Nesse ataque Boa Com o carrinho mesmo Ele vai conseguir Porém o juiz já dá falta Parou o jogo 6x0 né A gente não conseguiu Ampliar mais que isso Então o Buto Vai sendo utilizado É um Rissatis Muito característica né Porque eles entram Na terra E acabam fazendo Esse drible Então combina muito Com essa seleção também Tá isso Soso recupera Full time Fim de jogo 6x0 Agora sim Conseguiu o Rank S Contra o time Do Silica Eleven É bom que a gente Também já aproveita né Já tem esse time Esse time vencido Como Rank S E aí O baú final Também a gente consegue Abrir em breve Bom vou mostrar A vocês o time Que tinha desbloqueado né Que eu até não mostrei No início do vídeo Que foi o Nayad Eleven né Um time que eu não Lembrava bem Mas já vi que também É do Inazum Eleven Galaxy Então vamos enfrentar Eles também Próximo adversário nosso Será o Iksaw Flat O time do Osurok E também do Phobos Quasa Ambos jogadores Da nossa equipe Então é isso galera O vídeo de hoje Está concluído Se você curtiu esse vídeo Então deixa seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E a gente se vê na próxima Valeu